Fala, torcida do All Ducks. Aqui quem fala é o Jonathan, atacante do All Ducks. Tenho 18 anos. Eu sou um jogador muito rápido, tenho um bom 1 contra 1, mano a mano, e chego fácil na frente. Essa é a minha primeira Copa São Paulo. Minha expectativa é fazer um bom campeonato, ajudar meus companheiros e todos nós a ter um futuro brilhante pela frente. Torcedor do All Ducks, compareçam dia 4 e os demais jogos para que a gente venha ter mais força e possa chegar no nosso destino, que é a final, no dia 25. Torcedor do All Ducks